A Primeira Liga está agitando a bancada democrática e o presidente do Cruzeiro e da Primeira Liga não quer dar mole para a CBF não. Essas coisas tornam a gente descrente com pessoas que vêm lidando com o futebol brasileiro. É bom que grandes clubes do futebol brasileiro estão sendo dirigidos por pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que estão chegando para tentar consertar o futebol brasileiro. Porque isso que está acontecendo é uma vergonha, é uma vergonha. Estive na CBF por diversas vezes, os presidentes de clubes se reuniram desde julho, duas vezes por mês, em Assembleias Gerais. Trabalhamos com muito afinco para criar a Liga, fundamos a Liga, obedecendo todos os ditames da lei, tudo o que a lei brasileira exige para se disputar um torneio e nós fizemos. Até a nossa tabela, para que não ferisse jogos, interesses de federações, das competições da CBF, nós terminamos de formatá-la na própria CBF. Então vocês, vocês da imprensa, que informam a opinião pública do que ocorreu, podem dizer isso para eles, que a CBF esteve até agora ao lado da Liga a tal ponto de divulgar até o final dessa semana, publicamente, que a CBF vai tornar a competição de 2017, competição oficial, mas isso não vai impedir os clubes da Liga de fazermos a nossa competição, que é uma competição amistosa. Os jogos vão ser jogos amistosos, nós estamos legitimamente criados. Pois é, então não tem discussão. De lei, doutor Gilvan, dá aula, né rapaz? Agora é o seguinte, né? A Federação de Futebol do Rio de Janeiro está em cima de Flamengo e Fluminense. Não se sabe se eles vão disputar a segunda rodada, porque a pressão lá está grande, está ameaçando até tirar a cota de TV do Campeonato Carioca. Aqui a Federação Mineira é aliada dos clubes, Atlético Cruzeiro e América, que disputarão a Primeira Liga, correto? Que não sofra pressão também na CBF para amelar essa Primeira Liga, que tem esse caráter amistoso, mas tem um caráter muito mais significativo, que é o de moralizar o futebol brasileiro. É nisso que a gente acredita. Certo. Sem dúvida nenhuma, eu vejo muito o jogo de interesse e vaidade da CBF. Como não é ela que está promovendo essa liga, ela está criando todos esses obstáculos. Mas eu creio que com essa união dos times, essa liga vai acontecer, com certeza. E a Federação Mineira está mais do que é certa, tem que apoiar os times mineiros mesmo. É isso aí.